Galo, Galo se vai agravar, mas aí sim a dúvida é única entre Toró e Giovani apenas isso. Do ponto então que o Giovani tem 100%, o Giovani que joga? Possivelmente. Dorival, falando um pouquinho desse confronto contra o Flamengo, o Clássico, o Atlético-Flamengo está decidido no campeonato brasileiro, jogos fordos, libertadores e tudo mais. Até que ponto você entende que esse momento ruim do Flamengo pode ajudar o Atlético a buscar essa vitória no general? Olha, eu não sei se o Flamengo vive também um momento ruim assim, acho que é um momento até equilibrado em termos de tabela, logicamente que com outro problema interno, o que é natural, nós também vivemos com problemas, mas todos eles solucionados e que eu não acredito que tenha uma interferência direta no rendimento de uma equipe dentro de uma partida, até porque os jogadores estão bem conscientes de tudo o que esteja acontecendo dentro do clube e eles mesmo são muito responsáveis inclusive pela busca de uma recuperação completa. Por isso que eu não vejo assim um problema não, eu acho que nós estamos aqui, estamos muito preparados em busca de um bom resultado e tentar fazer o nosso melhor, porque com certeza teremos um jogo muito difícil. Agora, Dorival, você disse que buscaram um resultado positivo, a gente observa que em se confirmando, se é o domingo, você vai com o meio de campo sempre, né? É, é um meio campo que tem dois jogadores com um pouco mais de contenção, sendo que na minha concepção, o Dudu é muito mais um meia do que um volante e apenas o Serginho é um jogador mais de marcação. É aquilo que eu falo, depende muito também da responsabilidade de cada um, de você chamar um pouco essa responsabilidade para si e procurar cumprir a sua função dentro de campo, sempre tentando o auxílio ao companheiro que se faz necessário. Quando a equipe encontra um estágio como esse, é natural que você tenha um rendimento um pouco mais seguro. Se é um meio campo um pouco mais agressivo, mas ainda assim é um meio campo que tem qualidades em troca de fases, em mobilidade, e é isso que eu quero que dê. Nós tenhamos um jogo. Pela vez que a gente percebe mudança, vem a palavra encaixe. Como é que você sentiu na semana, Dorival? Houve evolução, a questão de mais peças entrando, apesar de já estarem no grupo, a perspectiva para esse jogo com essas modificações? Olha, é um fato natural. Às vezes, alguns jogadores demoram um pouco mais para uma adaptação completa, outros já têm essa adaptação de uma maneira mais rápida. O que eu vejo é que nós estamos começando novamente a ganharmos algumas opções e o que tem acontecido infelizmente para nós é que nós estamos perdendo alguns jogadores no mesmo momento e na mesma posição. Isso aconteceu com os laterais quando nós perdemos os dois. Aconteceu agora com o Felipe e com o Richard. Então, é isso que às vezes nos preocupa um pouco. Quebra-se um pouco aquela regularidade que a equipe vinha tendo. Mas, ainda assim, eu acho que a equipe tem se comportado bem, o grupo tem se unido muito de tudo isso e a questão de tempo e que os resultados sejam encaminhados se mantivermos essa postura e que a equipe vem tendo. Muito legal. Exceto quando você teve problemas de lesões, principalmente nos colares, o Richard agora está fora também, o pedido torto, o Atlético vai para a sexta rodada com o seu time diferente. Dá para se concluir que talvez você ainda esteja fazendo alguns testes, entre aspas, buscando o time ideal do Atlético na fina de competição? Olha, eu talvez não colocaria nem como testes. Eu acho que eu estou buscando a equipe ideal e eu quero que isso com o contexto o mais rápido possível. Isso foi um motivo da minha última conversa com os jogadores. Está na hora de me passarem uma confiança para que eu chegue aqui na terça-feira já com o trabalho montado em cima de uma equipe que espero eu possa permanecer por algumas rodadas. É tudo o que nós queremos. Eu não tenho certeza, mas se não me falo a memória, eu não consegui repetir a equipe em nenhuma das partidas desde o início do ano. Isso aí para a gente que é muito ruim. Foram dois treinamentos, só a bola parada e solta o outro, sem o adversário, sem a cação. Mas a maioria do finalização foi solta fora, só o trocou na linha de cação. Não, não. Não porque é a típica jogada que é o típico trabalho que os jogadores eles porquerem essa liberdade de movimentação, eles procuram realmente o encaixe mais correto, a batida mais precisa e no futebol um detalhezinho da maneira como você bata na bola, da maneira como você encaixa o teu pé ou ela entra com precisão ou ela acaba saindo também bem pedra. Então, eu acho que esse tipo de trabalho é mais nesse sentido. Erros vão continuar acontecendo. Agora, nós temos jogadores aí capazes de fazerem gol e brigarem diretamente pela artilharia do campeonato. É tudo o que nós queremos. batendo naquela tecla aí do Flamengo, do Flamengo, quatro jogos que tem que ganhar e o Galo para esvadados também tem uma vitória. E só um jogo mais visto e que torna essa competitividade maior? É, é uma competição grande. Você acaba rogado, você ou defende uma boa sequência ou acaba tendo que sair de uma sequência instável. O campeonato longo assim, ele traz essas mudanças aí naturais. O que eu vejo é que nós vamos ter que ter a consciência que a cada momento as exigências da competição serão maiores, os adversários estarão mais preparados, alguns com algum tipo de problema outros com outros e o que eu sinto é que quanto mais preparado uma equipe estiver para que não seja surpreendida ela tenha talvez aí uma quantidade maior de poder ter resultado. Eu acho que nós estamos buscando isso com o Atlético. No ano passado você tinha, mesmo com as saídas que ele fazia dos lados, era um de referência o Alvina. Por coincidência o nome desse ano, o Jornal também tem a característica bem parecida. como você prefere utilizar essa alternativa de jogo com um programa de mais referência se no decorrer das partidas e se em algum jogo específico você pensa em utilizar esse tipo de formação? Primeiro nós estamos dando um tempo até para uma adaptação maior do Alvina. Ele vem se soltando a pouco. É aquilo que eu falo cada jogador ele tem uma particularidade cada um leva um determinado tempo para que se ligue totalmente. Acho que o Alvina está caminhando para isso. Nós vamos começar a ganhar essa opção só esperando também uma resposta dos jogadores que estejam entrando. Eu acho que tem todas essas situações. Nós ainda não temos uma equipe equilibrada para que atuemos com três atacantes no primeiro momento a não ser no decorrer de uma partida. Então eu prefiro que primeiro nós estabilizemos uma vez para que depois possamos ir inserindo uma outra situação dentro do merecimento de cada um deles. elas têm que concluir. Do contrário você acaba tendo problemas. E eu acho que está na hora do Atlético não só fazer uma boa partida uma boa apresentação mas também brigar de uma maneira mais direta pelo sucesso dentro dessa apresentação. Pelo fato do Atlético para um jogo a mais sem vencer do que o Atlético você acredita que é possível pensar e ter aproveito uma pequena pressão para a torcida contra o próprio Flamengo? Olha conhecendo a torcida do Flamengo ela dificilmente joga contra a sua equipe. É muito difícil que isso aconteça. Eu acredito que teremos um jogo onde a torcida vai participar diretamente como sempre fez e o que é importante é que o Atlético seja preparado para poder superar um grande adversário. Dorival você já disse que a dúvida é só ali no meio então foi confirmado o retorno do Guilherme de Santos na lateral esquerda como titular. Ele ganhou uma posição uma evolução no dia a dia nos treinamentos no fato físico e técnico? Não eu acho que é um fato natural eu tenho também contado com o crescimento do Leandro foi apenas uma opção o Flamengo tem uma patagem muito forte com o Léo Moura pelo lado um jogador essencialmente de ataque e o Guilherme ele tem uma marcação um pouco mais agressiva nesse sentido por isso que eu num primeiro momento é só se fome Galo Galo Galo